Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de aulas. E na aula de hoje, a gente vai brincar de diga. Nós vamos aprender os pronomes possessivo e demonstrativo com esse jogo. Eu quero que você brinque comigo, mas antes disso, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa seu like, coloca aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, o que que você está achando da aula, que vai ser bem legal, tá bom? Então, hoje a gente vai brincar de diga, aprendendo os pronomes. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui um pouquinho. Redelo um pouquinho mais pra cá. Isso, acho que agora ficou bom. Então, olha só, a gente, como eu acabei de falar, a gente vai ver, então, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos através desse jogo. Prof, o que que significa pronome possessivo? Pronome possessivo é tudo aquilo que nos dá posse de alguma coisa. Por exemplo, essa caneta é minha. Então, se a caneta é minha, eu tenho aqui um pronome possessivo, né? A caneta é minha. Pronome demonstrativo, aquela caneta é do João. Então, se eu falo aquela caneta é do João, é um pronome demonstrativo, eu tô demonstrando, eu tô mostrando pra você que aquela caneta é dele, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos começar com o jogo. Vou explicar pra vocês como que funciona. Aqui, eu tenho um dado e eu tenho uma cor. Eu vou ter que fazer uma frase de acordo com o que tá escrito aqui, com o que tá mostrando aqui pra mim no painel. Ó, say it em inglês significa diga. Então, eu vou ter que dizer uma frase de acordo com o que tá escrito aqui. Quer ver, ó? Pera aí que eu vou te mostrar, você já vai entender, ó. Vou rodar o dado. Deu número 4 e a cor é branco. O número 4 tá aqui e a cor branca está aqui. Então, olha só. Se a gente for olhar aqui, ó, vou até mostrar pra vocês desenhando, isso também é uma malha quadriculada, ó, que vocês estudam em matemática, ó. O 4 está aqui e o branco tá aqui, né? Então, 4 no branco, eu achei. Eu tenho que falar sobre essa cabana, tá? Porque o 4 tá aqui e o branco tá aqui. Se a gente juntar os dois, ó, eu achei a cabana. Então, eu vou precisar fazer uma frase. Opa, pera aí. Ih, coisei tudo aqui. Tirei até a cor de trás, não tem problema não. Então, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, eu vou ter que fazer uma frase. Eu acho que eu não vou conseguir voltar a cor que tava antes. Ô, saquinho, viu? Mas tudo bem, não tem problema não. Ó, então, eu vou precisar fazer uma frase com a palavra cabana. Então, vamos lá fazer uma frase com a palavra cabana. E aí, a gente vai ter que estudar os pronomes de acordo com essa frase, tá? Vou escolher aqui o azul. Então, por exemplo... Nossa... Ó, início de frase, letra maiúscula, tá? Nossa... Nossa cabana está quebrada. Quando eu falo... Nossa cabana está quebrada, nessa frase eu tenho um pronome. Qual pronome? Nossa. Nossa... Esse pronome, ele é um pronome possessivo. Por quê? Porque é nossa cabana, está indicando posse. É nossa, tá? É nossa. Quando você é pequenininho, você treina bastante pronome possessivo, principalmente se você tiver um irmão. Porque toda hora vocês vão falar assim, não, o videogame é meu. Não, o videogame é meu. Não, o videogame é dele. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho, então, um pronome possessivo. Prof, eu detesto estudar pronomes, eu detesto estudar língua portuguesa. O que eu faço? Continua estudando. Se vira, sei lá, eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque, presta atenção, se você quer moleza, né? Eu sempre falo isso nas aulas, quer moleza, senta no pudim. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você está de mau humor, se você não quer estudar, você tem que estudar, pronto, acabou. Você tem que sentar a bunda aí e estudar. Aí, prof, mas eu não quero, não interessa que você não quer. Vai que eu estou mandando. Eu estou ficando nervosa com você, hein? Vai que eu estou mandando. Não é para chegar aqui no canal e falar assim, eu não quero estudar, não. Você tem que estudar. Pronome possessivo e pronome demonstrativo é uma coisa que cai na prova, assim. Não é que cai, despenca na prova. Então, você tem que saber, tá? Então, larga a mão de ser bizonho, hein? Não quero aluno bizonho aqui no ALD, não. Essa escola online aqui é para você aprender de verdade. Se você não quer aprender, vai para outro canal, vaza, porque aqui é para aprender, beleza? Então, não tem esse negócio de, ah, eu estou desanimado. Não, aqui não tem ninguém desanimado. Esse canal é só para quem quer aprender muito, tá? Então, olha só. A gente vai agora ver outra frase. Vamos ver a frase que eu vou tirar agora. Ó, deixa eu só pegar aqui, né? Porque senão fica difícil. Ó, agora vai sair o 5. 5 branco de novo. Então, vamos fazer aqui a malha quadriculada que a gente estuda em matemática? E vamos ver de novo. Agora, eu vou pegar aqui o azulzinho para a gente marcar. Ó, onde que está o número 5? O número 5 está aqui. E onde que está o branco? O branco está aqui. Então, a linha do número 5 está aqui e o branco está lá. Eu tenho que ir até o final, ó, que o branco é o último. Ah, então, eu cheguei nesse desenho aqui, ó. Que é uma peça de quebra-cabeça. Mas, aí, o que eu vou fazer? Para não ficar difícil de eu escrever quebra-cabeça, vamos colocar o jogo, que fica mais fácil, que fica mais resumido. Então, ó. O jogo, ó. O jogo da Joana. Lembra? Joana é um substantivo próprio, porque é nome de gente, a gente já viu na aula anterior, tá? O jogo da Joana é aquele ali. O jogo da Joana é aquele ali. Professor, a letra está feia. Eu sei, gente, mas eu estou escrevendo na lousa digital, então a letra fica meio coisada, tá? Mas a minha letra é mais bonita que isso. Ó, o jogo da Joana é aquele ali. Quando eu falo o jogo da Joana, vamos só relembrar o que eu acabei de falar. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu sobre substantivo. Joana, a gente não está aprendendo substantivo nessa aula. Essa aula é só sobre pronomes, mas só para você refrescar a memória, tá? Então, Joana é nome de gente, nome de gente é substantivo próprio, tá? Só para você refrescar a memória. Ó, o jogo da Joana é aquele ali. Onde que a gente vai ter um pronome demonstrativo? Ó, o jogo da... Não, eu vou até tirar o ali para vocês não confundirem, tá? Esquece esse aqui. Senão vocês confundem, né? Ó, o jogo da Joana é aquele. Então, cadê, 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 cadê? Qual caneta que eu quero que eu esqueci? Pera aí, eu quero o amarelo. Ó, então, aquele, ele vai ser um pronome. Pronome o quê? Demonstra... Demonstrativo. Beleza? Pronome demonstrativo. Prof, bora para mais um? Bora, bora para mais um, para a gente ver aqui o que vai sair. Deixa eu apagar aqui, né? Para a gente não fazer confusão. Lembra que nas aulas de matemática vocês estudam sobre... Eu não sei em qual série vocês estão, mas se você tiver, tipo, no quarto, no quinto ano, até no sexto ano também, vocês aprendem muito sobre orientação e direção. O que é aula de orientação e direção? É aquelas aulas que vocês têm que ver aonde as coisas estão, igual a gente está fazendo aqui, como se fosse uma batalha naval. Então, você tem um número e você tem uma outra coisa aqui em cima e você tem que achar onde que está os negocinho, entendeu? Isso daí vocês estudam em matemática também. Então, olha que legal. A gente está aprendendo português, nós estamos aprendendo pronomes, mas dentro de pronomes, olha, a gente está fazendo um jogo de localização, localização, para você também aprender um pouco de aula de localização, que é o que você aprende na matemática, tá? É uma matéria que você aprende em matemática, localização e direção. Ó, agora a gente vai para o próximo. Dois, vamos ver qual cor, não vai sair branco de novo. Ah, dois vermelho, ó, dois vermelho. Então, vamos lá. Dois vermelho, deixa eu pegar o verde aqui, ó. Então, o dois está aqui. O vermelho está aqui. Agora, a gente tem que ligar os dois. Ó, vou ligar aqui e vou ligar aqui. Então, deu um controle de videogame, tá? Então, vamos fazer uma frase com videogame, beleza? Então, eu ia apagar agora, mas não vou apagar não, depois eu apago. Então, vamos fazer uma frase com videogame agora. Então, o seu videogame... É lerdo. Ah, gente, só para descontrair. Nossa, essa palavra ficou feia. O seu videogame é lerdo. Sabe aquele videogame que deu vontade de você tacar na parede? Que você fala, nossa, prof, meu videogame está lento. É lerdo que eu estou falando aqui é tipo lento. Sabe aquele videogame que você liga, ele custa para pegar no tranco, né? Geralmente é por causa da internet, né? Mas, enfim... Ó, o seu videogame é lerdo. Nessa frase aqui, qual seria o nosso pronome? Presta atenção. A gente tem pronome possessivo e tem o pronome demonstrativo. Nesse caso aqui, o pronome, ó... O seu videogame. Ele é seu. Então, isso indica posse, né? É seu, ó. Então, o seu videogame é lerdo. Isso indica posse. Posse é tudo aquilo que a gente tem, que a gente possui, que é nosso, né? Então, pode ser meu, mas também pode ser seu. Seu é posse. Então, aqui a gente tem um pronome possessivo. Deu pra entender, pessoal? Então, aqui a gente fez três frases. Aí você vai falar assim, prof, mas ainda tá pouco, eu queria estudar mais sobre isso. Calma, porque aqui, ó, a gente fez três frases aqui, mas a gente vai sempre continuar estudando, tá? Todas as aulas a gente vai estudar um pouco mais, a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, se você é aquela pessoa que, tipo, tá muito perdido em sala de aula, não sabe o que fazer, não tá entendendo a matéria, a sua professora tá explicando, mas ainda não tá entrando na sua cabeça. Tipo, você tá fazendo uma força, mas não entra, não entra, não entra. Cola aqui no canal comigo, cola aqui com a sua prof online, porque eu vou te ajudar. Mas é o seguinte, a gente vai fazendo gradativo, ou seja, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, tá? Então, eu não vou entupir a cabeça de vocês com matéria, porque se eu começar a entupir, vocês não vão conseguir absorver, tá? Então, eu coloquei três exemplos aí, três frasezinhas, tranquilinho. E aí, o que a gente viu? Sem querer, a gente acabou vendo a parte de matemática, que é o que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, né? Parte de orientação e localização, a gente acabou aprendendo, tá vendo? Sem você perceber, você estuda a matéria proposta pra aula daquele dia, que no caso é pronomes, mas sem você perceber, eu coloco outras coisinhas escondidinho ali no meio pra você estudar. E daí, você estuda sem perceber. Então, ó, sem querer, você acabou aprendendo uma matéria de matemática, que é direção e localização, que tá aqui. E aí, a gente também viu substantivo próprio, que eu dei só um exemplo, né, do nome Joana, que é um substantivo próprio. Aí, eu também te mostrei o que são os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos, tá? A gente vai aprofundando à medida que a gente for fazendo a aula. Mas, ó, antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar pra você que tá com muita dificuldade e você tá precisando de reforço escolar. Se você estiver precisando de reforço escolar, eu vou indicar pra vocês o método Power Kids, que está aqui embaixo, o link tá aqui na descrição, pra você clicar e entrar lá no método Power Kids. Lá dentro, não é uma aula particular, mas lá dentro tem vídeos com aulas gravadas, que não sou eu que dou, tá, gente? Eu só sou parceira desse projeto, sou parceira. E lá dentro tem as aulas gravadas e também tem mais de duas mil atividades. Então, se você tá com muita dificuldade, você pode clicar lá no método Power Kids, que lá dentro tem um monte de atividades pra vocês. Lembrando que quando você entrar lá dentro do link, vai ter um WhatsApp lá dentro do site deles, tá? Então, olha aí, o site é deles, o site não é meu, tá? Eu sou só parceira. Então, quando você entrar lá no WhatsApp deles, não mandem mensagens do tipo Ai, prof, corrija a página tal, tá? Porque o WhatsApp é deles, eu não tenho acesso a esse WhatsApp, não tem nada a ver comigo. Então, é só isso que eu peço pra vocês, porque teve alguns alunos que entraram no método Power Kids, mas ficaram mandando mensagem pedindo correção de atividade lá dentro do WhatsApp, tá? Então, esse WhatsApp não é meu, eu só sou parceira deles, mas eu realmente indico, porque até o meu filho, o Bernardo, eu comprei pra ele e eu indico aqui no canal coisas que funcionam, tá? Então, se você, pai e mãe, não tá com grana pra pagar uma aula particular, você pode usar esse método, essa alternativa, porque é bem baratinho e você compra só uma vez. Não precisa ficar pagando todo mês e é super baratinho, é menos que uma pizza, tá bom? E também colar aqui no canal OLD com a sua prof online, Gabi Castro. E aí, pessoal, se você gostou dessa aula e desse vídeo, agora você tem uma tarefa de casa, hein? Você tem que compartilhar e deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou da aula, tá bom? Então, compartilha com seus colegas, com todo mundo aí da sua escola e eu te espero pra nossa próxima aula de amanhã. Até lá! Tchau!